Procedimento de Hard Reset no Samsung Galaxy Pocket, modelo S5310. É um procedimento muito simples, mas que ajuda bastante quando você está enfrentando algum problema relacionado a software, como lentidão, erros com aplicativos ou em caso de você ter esquecido a senha de desbloqueio. Ou até mesmo se você comprou o celular usado e quer ter a experiência de usar o celular com um sistema operacional novinho em folha. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Desliga o aparelho. É aconselhado que a bateria esteja pelo menos com 50% de carga. Retira o chip e o cartão de memória. Segura a tecla de volume para cima, a tecla Home e a tecla de ligar e desligar o aparelho. Quando o aparelho vibrar e aparecer os nomes, você solta a tecla de ligar e desligar e permanece segurando as outras duas teclas. Vai demorar um pouquinho e então aparecerá o modo Recover, onde você vai até a opção Wipe Date Factory Reset com a tecla de volume para baixo e confirma com a tecla de desligar e desligar. Vai até o Yes e confirma novamente. Neste momento, ele vai formatar toda a memória interna do aparelho. Terminando, ele volta para a primeira opção do Recover, Reboot System Now. Aí é só clicar que o aparelho vai reiniciar e quando ligar já estará totalmente restaurado de fábrica. Então é isso aí pessoal, espero que dê certo com vocês. Se der certo, clique em gostei, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho